Play song, play song Jovem e Deja Vu Posso passar, posso agradecer-me esse bobo Play song, play back Jovem e Aperto A massa é o pacotão que gruta mais que G Que conta mais que G Então escute B Hoje não tem cani Essa é Band de Nikon Play song, play song Jovem e Deja Vu Posso passar, posso agradecer-me esse bobo Ela não é que rica é que ti Não fica de frete Não é marionete Não fica de frete Tem que ter a mão na manhã Tem que ter a mão na mão Seja onde for na manhã Se não for a boiabu Tem que ter a mão na manhã Tem que ter a mão na mão Seja onde for na manhã Se não for a boiabu A mais de mil decibéis Virar a mão na manhã Virar a mão na manhã Play song, play song, play song Jovem e Deja Vu Posso passar, posso agradecer-me esse bobo Play song, play back Jovem e Aperto Amassar pra Godon Que gruda mais que chido Que corta mais que jito Então escute pito Hoje não tem canito É serpentine com Play song, play song Jovem e Deja Vu Russo passar, posso agradecer-me esse bobo Ela não é preguete Não fica de frete Não é marionete Não fica de frete Tem que ter a mão na manhã Tem que ter a mão na mão Seja onde for na manhã Se não for a boiabu Tem que ter a mão na manhã Tem que ter a mão na mão Seja onde for na manhã Se não for a boiabu A mais de mil decibéis Virado numa bandeira Já vi em Deja Vu O sol passar, posso agradecer-me esse bobo Já vi em Deja Vu O sol passar, posso agradecer-me esse bobo Já vi em Deja Vu O sol passar, posso agradecer-me esse bobo O sol passar, posso agradecer-me esse bobo O sol passar, posso agradecer-me esse bobo